Mas com palavras não sei dizer Como é grande o meu amor por você E não há nada para comparar Para poder me explicar Como é grande o meu amor por você Olha a beleza da vida Mesmo o céu tem as estrelas Mesmo o mar tem o infinito Não é maior que o meu amor Nem mais bonito Me desespero a procurar Alguma forma de te falar Como é grande o meu amor por você Vamos trazer as pessoas que nós amamos também Nunca se esqueça Nem um segundo Que eu tenho amor Maior do mundo Como é grande o meu amor por você Um pouquinho agora vamos refletir Nas pessoas que nós amamos E aqui entre nós Porque nós somos irmãos Nós somos irmãos Que nós somos irmãos Que nós somos irmãos Que nós somos irmãos Que nos dê essa oportunidade de viver E Jesus Que vem nos ensinar o amor Nunca se esqueça Em um segundo Eu tenho amor Maior no mundo Amor é grande o meu amor por você 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 Amor é grande o meu amor por você